Olá meu povo do canal Sítio Novo Lá, aqui é Paula Rodrigues e hoje a gente está fazendo mais um vídeo para vocês. Deixe seu like, inscreva-se no canal e fale de onde é que você está assistindo o nosso vídeo. É muito importante para a gente saber até aonde está chegando o nosso canal. E aí pessoal do canal Sítio Novo Lá, quem fala com vocês é o Paulo Sérgio. Hoje eu vou mostrar a vocês branquinha mais uma vez, mas dessa vez eu troquei ela nos porcos para engorda, porque como vocês viram que ela não serviu para matriz. Aí para mim tem que produzir, porque senão fica puxado a pessoa manter, né? Aí agora eu estou levando ela para um rapaz lá em Cachoeirinha, que é o Daniel. Então eu fiz uma troca com ele, a gente vai mostrar a vocês como é que vai ser aí. E é isso aí, vamos seguir no vídeo aí, a gente vai mostrando passo a passo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Graças a Deus eu consegui colocá-la aqui em cima, deu trabalho, viu? Vai. Olha, e nós aqui, nós temos aqui em cima. O menino aqui, eu também, a Lula, o Everson. Conseguimos colocá-la aqui dentro e agora nós vamos seguir a viagem, olha. Tem um vídeo no TikTok para vocês já, vamos lá olhar. E aí, vamos lá, vamos lá. E aí, meu povo do canal, se for lá, aí, ó. O braqueço que eu estou formando uma ninhada de onze. Eu trouxe um braque ali, onze bacurim desse, cara. De onze bacurim que eu trouxe, vocês vão ver aí, eu vou colocar as aí que vocês vão vendo aí. Já, já, mais. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, você já deixa o seu like, inscreve no canal. Tá feliz, fala, Sérgio? É a qualidade, olha. E aí, vai lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. É a marca de santo da arbitragem. Olha o previsão. Olha o previsão do Paulo Sérgio. Oi! É uma perna, filha. tá contando que eles já chegaram esse é o outro 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 esse foi o outro tá muito nesse tá aí, olha, os 11 batomim que eu troquei na banquinha agora esses aí vão pra igreja tá aqui há 90 dias eu já tenho 8 de espontinho na venda pra corte vocês aí, curtam, compartilhem o Paulo Sérgio, todo mundo quer saber quantos quilos branquinha pesou minha gente, até eu que fui dono na hora eu fiquei quando ela subiu na balança deu 195 quilos e eu emagreci ela, que ela tava mais gorda ainda até o cara que comprou não pensou que ela tinha esse peso não eu digo assim, salve Maria aí eu pensei que era mais maneira eu digo, maneira não é só você que era pesada eu não ia ter vindo saber não que é aquele peso todo não aí fiz um negócio mais ele lá, né troquei ela nesses poicos aí graças a Deus, eu acho que foi um negócio muito bom um negócio muito bom, uma brincadeira boa saudadinha tudo gordinho agora aí é já vai, já vai só trabalhar no bichinho pra eles engordar mais vocês aí do canal não se esqueçam não de curtir compartilhar deixar o joinha, ativar o sininho ajuda muito nesse canal e agora tem mais manejo de engorda pra vocês minha gente tava faltando isso no canal e quando for no próximo vídeo a gente mostra ele bem direitinho de dia, né pra gente começar a ver a evolução deles, né isso desde começar a chegar da letregada até o final até o final e eu tô levando a vocês o desenvolvimento dos outros que chegou, né vou fazer também tem uns que tão muito bonitos e também a vôvula tá também disponível à venda pra repartor e matriz do outro lado que eu trouxe e é isso aí vocês vão curtindo, compartilhando deixando o joinha aí que tá ali no canal valeu, galera até o próximo vídeo